Planeta Água O Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM, convoca usuários de água cadastrados na campanha Regularização do Uso de Recursos Hídricos. Água faça uso legal para regularização definitiva. Devem atender à convocação aqueles que ainda não regularizaram de forma definitiva suas intervenções em recursos hídricos inseridas nas bacias não convocadas anteriormente. O período começou ontem, dia 10 de abril, e vai até 31 de julho. Dentre as convocadas estão a bacia do rio Paranaíba e a bacia do rio São Francisco, inclusive o CBH Paracatu. A convocação foi publicada pelo IGAM no dia 31 de março e conclui a campanha Água faça uso legal, voltada para pessoas que fazem intervenção em recursos hídricos, sejam águas superficiais ou subterrâneas, como poços tubulares, lagos, rios, córregos e ribeirões. O projeto foi lançado em 2007 para informar e facilitar o acesso aos meios de regularização do uso da água e também levantar dados sobre a utilização dos recursos hídricos no Estado. Naquela época, tínhamos um conhecimento muito pequeno sobre os usuários regularizados em Minas Gerais e havia muita autuação por uso irregular de recursos hídricos. Por isso, instituímos a campanha para dar regularidade temporária aos usuários, conta o diretor-geral do IGAM, Marcelo da Fonseca. Enquanto o projeto se fortalecia, foram tomadas várias medidas para facilitar esse conhecimento da administração pública sobre o uso da água. Uma delas foi a criação do sistema gratuito e de fácil acesso para o uso insignificante, além da simplificação dos processos de outorgas. Nos últimos dias, avançamos a cobrança pelo uso de recursos hídricos para 100% dos comitês em Minas Gerais. Por isso, para uma gestão mais eficaz das águas, com melhores resultados para Minas, é importante que os usuários com a regularização temporária mudem para a definitiva, afirma Marcelo. Os usos para regularização correspondem a intervenções passíveis de outorga de cadastro de usos isentos e de usos considerados insignificantes. Quem vai pagar pela água são aqueles usuários com uso passível de outorga. De acordo com dados do IGAM, cerca de 80% dos usuários são de uso insignificante, para o qual não há custos de regularização. Para se regularizar, os usuários poderão realizar todo o procedimento de forma eletrônica. A caracterização, formalização, acompanhamento e decisão de processos passíveis de regularização ou cadastro de isentos deverá ser feita via sistema eletrônico de informações, o chamado CI, não necessitando de deslocamento até as unidades regionalizadas. Já para os usos considerados insignificantes, a regularização será realizada por meio deste sistema, para que os usuários possam fornecer as informações da utilização dos recursos hídricos e emitir, então, a certificação online. Os usuários que não atenderem ao edital de convocação perderão, melhor dizendo, os benefícios previstos na portaria IGAM, nº 30, de 22 de agosto de 2007, e estarão sujeitos às penalidades, que vão desde advertência até multa. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! Bem, quero agradecer a sua atenção até esse momento e convidar você a ser um parceiro do Paracatu Rural. Você pode ser nosso parceiro seguindo as redes sociais. Aí no seu aplicativo favorito é só pesquisar por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Gather, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros. Pesquisa aí, Paracatu Rural. Nós também temos o site paracaturural.com e você pode cadastrar seu e-mail para receber. Sempre que a gente fizer uma publicação, você vai receber no seu e-mail, tá bom? Também pode curtir, comentar, salvar as publicações, compartilhar, marcar os seus amigos, comentar os vídeos, os áudios. Se você puder, seja apoiador financeiro do Paracatu Rural com qualquer valor via Pix. Ou seja um patrocinador. Anuncie aqui com a gente a sua empresa, seu negócio, no nosso site, nas nossas redes sociais. Você fazendo isso, você estará ajudando o Paracatu Rural a trazer mais informações e mais notícias do agronegócio aqui neste canal que você está acompanhando. Deixamos um grande abraço a todos vocês. Vocês que nos acompanham pelas mídias online, pela TV e também pelo rádio. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Cria nisso. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí